Se eu não tiver fé, meu sonho não vai se realizar Se eu não tiver esperança, não acordo amanhã Se eu não tiver fé, meu sonho não vai se realizar Se eu não tiver esperança, não acordo amanhã É fé ou sança, minha dança me me bloqueia É fé ou sança É fé ou sança Cada problema nessa vida Tem sempre uma saída Cada situação na vida Algo se limifica A vida joga um sonho e deixa Quem perde o colchão não é a vencer Não aqui nem se eu não faço ver Tem já só muita esperança e feia A liga na rua Vem que não roubarem Acredita, mano A vida vai nos darem Tá procurando emprego Vai no choro a margem Olha quem é na saúde Dá tudo isso é pai Se você é católico E não tem sucesso Não dizem que mandem Isso vem com o tempo Não acorda com o cinto Tem problema que esquece É assim, quando essa metida E o dinheiro é dele Sou Deus é quem sabe 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 É fé ou sança Na nossa vida e não o que É fé ou sança É fé ou sança É a nossa vida e não o que É fé ou sança Se você é jovem Na casa de reina Acredita na hora Que o teu dia vai chegar O senhorio não perdoa Não podes comprar coisa nova E diz todo dia Essa casa é minha Toma no mar de desesperos Quem tem hoje Ontem na TV O rico também já foi pobre O pobre também pode vencer É fé ou sança